Olá amigos, dando continuidade às nossas videoaulas sobre saúde integral, vamos nos recordar de que o ser humano encarnado é um composto de três elementos. Ele é o espírito, a sua essência, revestida do seu perispírito, que por sua vez reveste e imprime as suas características no corpo físico. Se nós entendermos aquela visão dos diversos corpos energéticos, e se nós compactarmos esses corpos, nós vamos ver que existem pontos que unem com mais intensidade essas estruturas. Esses pontos são conhecidos desde a antiguidade sob o nome de chakras. Chakra é uma palavra em sânscrito que quer dizer roda, porque na visão dos clarividentes esses pontos se apresentam como rodas em movimento. E se o indivíduo está com um aspecto energético saudável, esse movimento sempre é contínuo e intenso. Se o indivíduo está doente, está desequilibrado, este movimento acaba sendo menor ou até inexistente. Então, o sistema de chakras, existem também duas escolas, há algumas divergências na denominação dos chakras, mas para nosso entendimento, nós vamos utilizar esses aspectos. Chakra coronário, chakras frontal, chakras laríngeo, chakras cardíaco, chakras gástrico, chakras genésico e chakras básico ou raiz. Cada ponto desses, cada chakra, é uma conexão, como eu disse, é uma interpeletração entre essas diversas estruturas. E aí, cada uma dessas estruturas é responsável por uma glândula, por um plexo nervoso. Aqui nós trazemos um diagrama que nos mostra, em formas gerais, a atuação de cada chakra. Então, o chakra básico, ele se situa na base da espinha e está ligada ao nosso senso de realidade. O indivíduo está encarnado, ele tem noção de que está ocupando um corpo físico através deste chakra. Ele é ligado às gônadas e a sua natureza é fisiológica. A sua cor é a vermelha. Estas cores também são cores vistas pelos médios clarividentes. Depois nós temos o chakra genésico, sexual, abaixo do umbigo, ligados à sexualidade. As glândulas são representadas pelas células de laide. A cor é laranja e também é um chakra fisiológico. Então, esses dois chakras, o básico e o genésico, eles funcionam para nos aterrar, funcionam para nos gabaritar, para funcionarmos no mundo físico, no mundo material. Depois nós temos o chakra gástrico, que está ligado à região do abdômen superior e representa o nosso poder pessoal. Ele influencia muito as glândulas supra-renais. Sua cor é amarela e já é uma natureza pessoal. Em seguida, temos o chakra cardíaco. Fica na região do coração, no tórax, e é responsável pelo aspecto da amorosidade. A glândula que rege, que esse chakra influencia, é o timo. Sua cor é verde e também a natureza é pessoal. Depois nós temos na região da garganta o chakra laríngeo, que é responsável pela nossa comunicação. E ele governa, rege a glândula tireoide. Sua cor é azul e é um chakra de natureza pessoal. Depois nós temos o chakra frontal, entre os olhos, no meio da testa, e é responsável pela nossa visão interior. Rege a glândula hipófise. A sua cor é índigo e já é um chakra de natureza espiritual. Junto com o chakra coronarário, ou chakra de mil pétalas, que é no alto da cabeça e que nos comunica diretamente com a espiritualidade. O chakra coronarário, ele rege, comanda a glândula pineal. Sua cor é violeta ou branca e sua natureza é espiritual. Então percebam que esses dois últimos chakras, eles nos conectam com a nossa espiritualidade. É como se nós fizéssemos uma representação do ser humano como sendo uma árvore. As suas raízes precisam estar firmemente fincadas ao solo. E aí nós temos os chakras fisiológicos responsáveis por este aterramento. Depois nós temos os chakras pessoais, onde o indivíduo pode se organizar, pode se disciplinar para elevar o padrão energético desses chakras. E por último nós temos os dois chakras espirituais, o frontal e o coronário, que nos conectam. São os galhos desta árvore que nos levam para o céu. Então o ser humano é uma árvore com as raízes na terra e os galhos para o céu, para o alto. Essa conceituação dos chakras, vocês vão encontrar em diversos livros esotéricos, nos livros de André Luiz eles citam alguma coisa. Então quem quiser, tiver interesse, poderá se aprofundar mais, porque é um assunto muito complexo para ser abordado numa aula curta como esta que temos, que a pretensão é apenas dar uma notícia, uma visão geral sobre o conceito de saúde integral. E agora nós vamos trabalhar com algumas sugestões. Sugestões para uma vida mais saudável. Evidentemente, essas sugestões podem fazer parte das nossas escolhas. Algumas pessoas já fazem isso espontaneamente, sem até ter consciência, não é? Outras precisam ser lembradas e outras precisam treinar essas práticas. A primeira das sugestões é não poluir o mundo. É óbvio que a poluição material já está aí, todo mundo sabe, todo mundo vê, mas falo também da poluição energética. Como nós poluímos o nosso mundo com a nossa energia? Quando nós vibramos inveja, rancor, ódio, ciúme, tudo isso são emissões mentais que vão criar campos energéticos desfavoráveis, que ficam no plano astral poluindo a psicosfera da Terra. Então, precisamos ter uma consciência maior daquilo que pensamos e melhorar os nossos pensamentos. Isso vai ser objeto de uma aula específica lá na frente sobre o nosso mundo mental. Precisamos sorrir mais. Já está provado, existem pesquisas científicas nos Estados Unidos que mostram que as pessoas mais bem-humoradas, as pessoas que levam a vida brincando, elas têm um sistema imunológico melhor, elas têm uma saúde melhor. Então, sorrir é o melhor remédio, como se diz, não é mesmo? Entrar em contato mais com a natureza. Nós, seres urbanos, vivemos aprisionados em caixotes de cimento armado e esquecemos de ter contato com a natureza. Evidentemente, não podemos, no dia a dia, estarmos numa floresta, mas sempre que pudermos cuidar de umas plantinhas, mexer na terra, andar descalço no gramado da nossa pracinha. Tudo isso são elementos que vão nos contactar mais com a natureza. E esse contato com a natureza promove uma alimentação energética. Nós nos enriquecemos de prana, de energia vital, no contato com a natureza. Outra sugestão para uma vida mais saudável seria fazermos as coisas mais devagar. Nesse mundo maluco que vivemos, nós corremos, comemos comida rápida, nós corremos de um lado para o outro, muitas vezes sem tanta necessidade. Então, precisamos prestar atenção e fazer as coisas num movimento mais lento. Aí vamos fazer as coisas de uma forma melhor e dar conta, mesmo que você, durante o seu dia, ao invés de realizar dez coisas, você realize cinco, mas essas cinco serão feitas de uma forma mais saudável. Prestar atenção naquilo que comemos. Dentro da indústria de consumo, dentro da vida moderna, nós temos muito pouco tempo para nos alimentar. E aí as redes de fast food fazem a festa. Só que isso vai, ao longo do tempo, prejudicando a nossa saúde. Praticar alguma forma de exercício espiritual. Isso é muito importante. A prática de atividades voluntárias. Hoje em dia, até já grandes empresas estimulam os seus funcionários a participarem de campanhas beneficentes, promovem gincanas para melhorar o meio ambiente. Tudo isto é muito saudável, porque, quando nós trabalhamos num empreendimento voluntário, nós vamos melhorando a nossa consciência social, nós vamos melhorando a consciência de que somos uma coletividade e que, se nós vivermos apenas para o nosso umbigo, nós vamos nos adoecer, nós vamos nos destacar da nossa natureza. Viver o momento presente. Isto é muito importante. Por quê? Muitas vezes, na maior parte das vezes, ou nós estamos deprimidos, lamentando o passado, o que já se foi, ou nós estamos ansiosos pelo que está por vir. Temos depressão ao olhar para o passado e temos ansiedade ao prever o nosso futuro. Quando, na realidade, o único tempo possível é o tempo do presente. É o único tempo existente, onde nós podemos mudar o nosso padrão, onde nós podemos nos assenhorar da capacidade de transformar a nossa vida. Então, vamos prestar atenção quando nós nos desviamos do nosso momento presente. Uma prática importante que nos ajuda a fixar a nossa atenção no momento presente é a prática da meditação. Dialogar mais. Descobrir o outro. Muitas vezes, nós hoje não falamos, vivemos dez anos num prédio de apartamentos e não sabemos quem é o nosso vizinho. Vamos trocar mais impressões, vamos conversar mais, não apenas na rua, mas principalmente na nossa casa, porque hoje em dia as famílias estão se desestruturando porque não há mais diálogo, porque uns não conversam com os outros. É porque estão no telefone, estão na internet, estão vendo televisão e aquela interação que poderia propiciar uma melhor comunicação entre os elementos daquele lar, daquela família, acaba não acontecendo. Outro aspecto sugestivo é desenvolvermos o nosso potencial criativo. Todos nós temos um potencial criativo, só que muitas vezes ele passa latente, sem sequer ser percebido. Então, precisamos ouvir música, dançar, fazer teatro, tudo isso para despertarmos a sensibilidade. O ser humano tem a intelectualidade através da inteligência e tem a sensibilidade. Precisamos despertar a sensibilidade através do poder criativo. Praticar o exercício do perdão. Isto é fundamental. Nós observamos nos consultórios de psiquiatras, terapeutas, que as pessoas não perdoam o outro, não perdoam a si próprio. Então, é necessário olharmos com mais carinho para a necessidade de perdoarmos, como Jesus nos falou, não sete vezes, mas setenta vezes sete. E, por último, praticar o exercício do amor, porque o amor é o combustível da vida, é o combustível do universo. Se nós não nos sintonizarmos com o fluxo do amor do universo, nós estaremos apartados da natureza cósmica e, assim, estaremos caminhando para a doença. O rumo, o retorno as leis do amor, nos trazem a saúde integral. Até a próxima para a continuidade das nossas aulas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto